Todo mundo curte comemorar o seu aniversário. A Cicred Centro-Leste também. Promoção aniversário premiado Cicred Centro-Leste 35 anos. Quanto mais usar os produtos da sua cooperativa, mais chances tem de ganhar. São diversos prêmios instantâneos, mais o sorteio de um carro e duas motos zero quilômetro. Promoção válida para associados da Cicred Centro-Leste. Consulte regulamento na sua unidade de atendimento e participe. Certificado de autorização 06-0025-2016. Cicred. Gente que coopera, cresce. A UERGS completou neste domingo 15 anos de existência. Presente em 24 cidades do estado, entre elas TAPES, a Universidade Estadual do Rio Grande do Sul conta com uma estrutura multicamp e tem mais de 4 mil alunos matriculados nos cursos de graduação que habilitam bachareis, professores e tecnólogos nas áreas das ciências da vida e meio ambiente, ciências exatas, engenharias e ciências humanas. Com atividades focadas na capital, os alunos de diversas partes do estado se reuniram no campo central, onde houve o lançamento do novo site da instituição e também duas publicações organizadas por professores da Universidade, além de apresentações artísticas e homenagens, como as dos funcionários da unidade de TAPES, José de Andrade Pitano e os professores Fernando Guaranha Martins e Antônio Leite Ruas Neto, que tem mais de 10 anos de serviço prestados à Universidade. Legenda Adriana Zanotto